O amor é o mais belo, laurel da razão. Todos nós temos uma razão, todos nós temos um bom senso. Nós que já estamos aqui na Planeta Terra, porque quem está no Planeta Terra não é um viajor de primeira viagem, mas sim já passou por um planeta primitivo, um planeta, ainda o progresso está bem lento. Então se você está aqui nesse planeta, você tem condições de trabalhar a sua parte moral. Se você tem condições de ser um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais caridoso, que são os ensinamentos de Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus são baseados na caridade e na humildade. Ninguém é caridoso em ser humilde, ninguém é humilde sem ser caridoso, elas se entrelaçam. E muitas das vezes essa caridade que você vai praticar, ninguém vai ver. Porque muitas das vezes você se cala contra um infortuno de outro. Muitas das vezes você faz uma prece para alguém sem ninguém perceber. Então não se importe com o que os outros vão pensar das suas atitudes. se importe com a sua consciência, que é Deus dentro de você. Então se a sua consciência dizer faça, então vá e faça. Se a sua consciência dizer não faça, então faça. Então é sempre muito importante nós sermos amigos de nós mesmos, compreendermos o que nós devemos fazer aqui na Terra, e ter principalmente um propósito de vida. E se esse propósito de vida for correlacionado com os ensinamentos de Jesus, está tudo certo. Gratidão.